Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais uma edição do Vida1Cast. Roda a vinheta, Lucas! E hoje eu estou sorrindo. Não que seja difícil para mim, mas mais do que nos outros dias eu estou sorrindo porque o nosso episódio de hoje é especial em homenagem ao dia do dentista. E a gente vai começar esse episódio dando um desafio para o nosso querido videomaker porque ele vai soltar agora o som que muita gente tem medo. Eu vou até tapar aqui os meus ouvidos porque ele vai soltar o som da caneta. E eu não gosto e muita gente não gosta. Mas os meus convidados de hoje amam esse barulhinho e eu sei que é música para os ouvidos de vocês. Não é bem assim, não. A tecnologia tem que avançar para diminuir o barulho, né? Não, não é bem assim, não. É amor, não. Fica aí o desafio para a tecnologia, diminuir o barulho... Da caneta de alta rotação. Da caneta. Eu estou aqui hoje com o Matheus Matos, que ele é o dentista mais bem avaliado no ranking 5 estrelas da Pivida Interodonto. Para quem não sabe o que é esse ranking, né? Matheus e Roberto, eu vou explicar. Quando o cliente passa por um dentista, aí vocês me corrigem se eu estiver errada, ele recebe uma pesquisa e ele vai avaliar o atendimento, o tempo, o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou. Então, estamos aqui diante de um dentista 5 estrelas. Muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lina. Veio lá de Salvador. De longe. Já passeou em São Paulo, que ele me contou. Batei bastante perna ontem. Bateu perna, curtiu? Bastante. Muito bem. Curti mais um pouquinho hoje ainda, que o voo é só de noite. Ó, te aproveite. Aproveite que um dentista 5 estrelas merece. Que é isso. E eu estou aqui com o meu querido doutor Roberto Passos, diretor-geral da Pivida Interodonto. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo. Bem-vindo, né? Aqui do lado, na verdade, a gente senta da cadeira vizinha, praticamente. Senta no mesmo salão. Mas é a minha primeira vez no videocast. Bem-vindo. Primeira vez de muitas. Espero, né? Matheus, a gente estava aqui conversando antes, né? Trocando ideia e eu sempre fico curiosa quando eu conheço profissionais que se destacam. Mesmo com esse som da caneta que assusta muita gente, você é um dentista 5 estrelas. O mais bem avaliado entre 22 mil dentistas. E isso é muita coisa. E eu perguntei pra ti antes qual que era o segredo e tu me disse, você me falou que não sabia. Mas eu quero que mesmo assim você me conte qual o segredo pra ser um dentista 5 estrelas. O que é que você faz de diferente? Então, foi algo que aconteceu de forma muito natural, de forma muito orgânica. Entendi. Não me preparava pra isso. Só aconteceu. De fato, existem hoje um número muito grande de pessoas que tem um tipo de medo, tem ansiedade. Ou muitas das vezes até a gente ainda encontra pessoas que tem pânico de consultório odontológico, de dentista. Eu digo isso porque eu convivi com uma pessoa dessa dentro de casa. Minha mãe, quando o pré de uma consulta odontológica é 5 dias em ansiedade, preocupada, não dorme direito. Mas eu também não posso culpar essas pessoas porque a gente vem de uma odontologia. A odontologia de nossos pais é completamente diferente da odontologia de hoje em dia. A odontologia faz parte da área de saúde. Ela está em constante evolução, em constante mudança. E isso é muito bom. Então, assim, minha mãe, ela colocou um pouco de medo em mim de forma inconsciente. Quem é que nunca passou pelaquela experiência? Eu vejo muito isso em consultório no dia a dia. Quando eu vou atender uma criança, o pai ou a mãe dessa criança chega e fala Se você não ficar quieto, ele vai te dar injeção, vai tirar seu dente, não sei o que. Parte pra ameaça, né? Parte pra ameaça. E não pode ser desse jeito, né? A criança tem que ter uma certa consciência. Principalmente a criança. Principalmente a criança, que é nesse momento que começa certos gatilhos. Pra que lá na frente essa pessoa tenha trauma de dentista. Minha mãe nunca fez isso de forma direta, mas eu via o comportamento dela em consultório odontológico. Eu falava uma coisa boa, né? A ansiedade de quem acompanha da mãe, do pai. Quando a criança está em atendimento, a criança percebe aquilo. Se alguma coisa está errada. E reage. Porque ela está tensa e reage. Então, assim. Sem contar a parte do castigo, né? Ele disse, ah, vou te levar pro dentista. Vou te levar pro dentista. Então, cria-se um pânico, mas baseado numa odontologia antiga. Diferente do que é hoje. Que é o que eu tento fazer, né? Se for pra ter um segredo. É isso que eu quero saber. É isso que você quer saber. Não é possível que não tenha um segredo, gente? Eu tento trazer e transformar o que seria uma consulta. Porque consulta, pelo menos a forma que eu vejo, consulta eu vejo como algo muito chato. A gente marca uma consulta pra saber se está doente. E pra receber puxão de orelha. E dentista, ele é danado pra puxar a orelha. É verdade. Eu nunca... Nenhum dentista nunca passou a mão na minha cabeça. Nunca passou, né? Nunca. Eu não puxo a orelha. Quer dizer, eu puxo a orelha, mas não no primeiro contato. No primeiro contato, eu tenho que estabelecer uma relação. Dentista-paciente. De confiança? De confiança. Criar um vínculo e ouvir. Acho que o mais importante é você ouvir o que o paciente tem ali pra dizer. Ele está em um momento, ali na cadeira, de vulnerabilidade. Com a boca aberta pra um estranho, pra uma estranha. Então, assim, eu tento estabelecer, primeiramente, a confiança. Ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Ouvir suas dores. E a partir daí, iniciar o tratamento. Não vou puxar a orelha na primeira consulta. Primeiro, eu crio uma relação. Aí, na segunda ou na terceira consulta, eu já começo a dar sinais de que vou dar um puxãozinho de orelha. E aí, o cliente já está conectado contigo. Aí, tu sabe, se eu puxar pra ele, ele não vai fugir. Não vai fechar a boca. Exatamente. Então, eu acho que seria, mais ou menos, transformar o que seria numa consulta em como se fosse uma experiência odontológica. Então, pelo que você falou, Matheus, é criar um vínculo com o paciente. Ouvir. Tornar a consulta algo natural. E tornar também a consulta como se fosse uma experiência. Isso. Você falou que não tinha segredo nenhum. E você deu aqui quatro segredos muito importantes. Muito bem. Isso aí é pra ser o natural, né? De qualquer consulta odontológica. Isso. Mas pode ser isso aí. Ótimas dicas. Ótimas dicas. E, Roberto, hoje você já não escuta mais esse som no consultório, só quando você vai, né? O som da caneta. E você é um dentista que hoje atua na parte administrativa. Como é que foi pra ti fazer essa transição? E quais são os conselhos e as dicas que tu dá pra alguém que também quer fazer essa transição? E o que é que você vê de diferença? De um dentista que atua no consultório, pra também um profissional dentista que atua na parte administrativa de uma empresa. Foi a coisa mais inesperada que podia acontecer. Eu entrei na empresa através de uma colega, a Silvia Caram, Silvinha. Ela, assim que o Apivida começou a tratar odontologia... Sim. 2005. Ela veio no mês de janeiro. Eu disse, o que que tu vai fazer no mês de janeiro? Vai fechar o consultório no mês de janeiro? É o mês muito movimentado, janeiro. E ela disse, não. Recebi uma proposta e vou lá ver qual é. E aí, quando tava perto de terminar janeiro, ela disse, Roberto, divide o horário... Que ela tava fazendo 40 horas. Divide o horário comigo. Eu fico 20, então fica 20 e a gente consegue se organizar no consultório. Ela disse, tá, eu vou lá ver qual é. Passam seis meses. Aí, seis meses já são 18 anos. E foi acontecendo e foi fluindo. E foi acontecendo naturalmente. Eu entrei pra fazer perícia e aí surgiu uma vaga no administrativo. Eu, ah, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero ver como é que funciona. Aprender coisas novas lhe instiga, lhe motiva. E o meu tempo de consultório foi diminuindo e o meu tempo de escritório foi aumentando. Até que volta de 2010, mais ou menos. Cinco anos depois. Foi o momento que eu deixei o consultório. E foquei mais do que o que eu já tava focado, porque minha agenda já tava toda tomada de administrativo, pra poder viajar. Então, fiz muita coisa dentro da empresa. Eu fiz credenciamento, eu fiz auditoria. Tudo dentro de Odonto? Tudo dentro de Odonto. E hoje, Roberto, como é que é pra você liderar tantas pessoas? O que é que é primordial pra ti na liderança desses dentistas? Eu acho que liderar, o principal, é relações humanas. A parte mais complexa é como lidar com pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes. O Brasil é muito grande. E como é que, dentro de todas essas diferenças, a gente fazer com que todo mundo siga o mesmo objetivo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas eu tenho um time sensacional. Incrível. Eu tenho um time sensacional. Que literalmente trabalha sorrindo. Isso, isso. Esse time vem sendo construído, lapidado, há quase 20 anos. Então, é... É muita intenção e é muito trabalho pra fazer dar certo. Exatamente. Tá todo mundo muito calibrado. Tá todo mundo muito... Ah, tem dificuldades? Se eu não tivesse dificuldade, eu não precisava estar nem aqui. Claro que tem. Tem dificuldade, mas a equipe é muito calibrada pra isso. Então, foi... Essa tua transição foi algo natural, mas que também, em algum momento, tu precisou escolher pra tu conseguir colocar ali mais intenção e mais força nessa parte administrativa. Isso. Muito bem. Matheus, você falou uma coisa muito interessante no começo, que os seus pais têm outra visão da odontologia do que a que você tem hoje. Quais são as principais diferenças que tu vê em relação a essas questões geracionais da odontologia dos teus pais e da odonto que tu vê hoje? Ah, começar que, antigamente, a odontologia, ela era uma área da saúde em que, assim... Ah, se o dente dói, arranca. Tira. Era uma odontologia extracionista. Então, hoje em dia, a gente vê que a última opção de tratamento, porque uma extração de um dente não deixa de ser um tratamento. Mas é o último tratamento que a gente pensa. Então, a gente pensa, inicialmente, de todas as formas, tentar manter aquele dente. Às vezes, dá mais trabalho. Demanda de mais tempo pro paciente, pro próprio dentista. Mas, hoje a gente precisa preservar. Certo. E, antigamente, não era isso que existia. Antigamente, era o inverso. Tá com sensibilidade, tá com dor, tá com qualquer coisa, tira o dente e fica por isso mesmo. Hoje, a gente oferece um tratamento, né? Hoje, a gente oferece um tratamento. Uma opção de tratamento. Tem uma diferença que eu percebo e a gente percebe. São 22 mil dentistas, mas são 7 milhões de clientes. Então, a gente tem cliente de todas as épocas. E uma pontuação frequente, não sei se você sente ainda. O paciente chega no consultório, principalmente quando estabelece um vínculo. Ele quer fazer tudo com a mesma pessoa, como era antigamente. O dentista é da família. Ele fazia extrações, muitas extrações. Ele fazia restauração, ele fazia limpeza. Então, ele era o profissional que fazia tudo. E hoje, a gente recebe ainda algumas... Ah, eu quero... Ah, não tem um dentista que eu vá e faça tudo. E hoje em dia, está tudo muito mais segmentado. Tudo muito mais especializado. E aí, a gente tenta explicar isso para o cliente como um critério de qualidade. Esse profissional, ele se especializou para fazer o seu canal, a sua prótese. Por isso que você tem que trocar. Tem jeito. Do que você circula tanto entre um paciente. E por isso que é importante também a relação interpessoal. Porque quando chegar alguns pacientes lá para mim, que aí eu faço alguns procedimentos. Tem outros que eu já não sou muito fã de fazer prótese. Sim, sim. Prótese. Então, assim, mas o paciente ali já tem uma confiança em mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é, pelo menos, ó... Eu não faço esse serviço, mas eu tenho um colega que você consegue fazer esse serviço com ele. É por confiar em você. Super indico essa pessoa. E por ele confiar em mim, ele chega no colega e faz. Excelente, excelente. Roberto, eu vou dar um desafio. Eu adoro dar desafios aqui para os meus convidados. Você que é diretor-geral da Pivido Interodonto. Mande um recado para os nossos 22 mil dentistas. O que é que você quer dizer para eles em comemoração a esse dia tão especial que é o Dia do Dentista? Olha, a gente tem uma profissão linda, linda. Eu tenho 24 anos de formado. Desses 24, 5 clinicando. Mas, parabenizar essa massa gigante de profissional que o país tem. Por essa dedicação. E saber a recompensa que é quando a gente traz um paciente de um estado não saudável. Ou de insatisfação com o sorriso. Às vezes você tem saúde odontológica, mas você não está satisfeito. E você fazer essa transição, a gente consegue perceber a mudança que a gente faz na vida das pessoas. Excelente. Então, eu acho que um dia no ano para comemorar, para parabenizar quem causa uma mudança tão grande na vida de tanta gente, é pouco. Então, eu só tenho a agradecer aos nossos 22 mil dentistas, mas a todos os dentistas do Brasil que se empenham nessa profissão. Que não é fácil, que é difícil, que a posição de atendimento não é favorável, que você fica com dor nas costas. Mas que o final é tão recompensador. Você vê a vida das pessoas mudando. É sensacional. É esse o parabéns que eu dou para eles. Por essa mudança que eles fazem na vida das pessoas. Eu adorei essa tua fala, porque a gente tem o medo do dentista e tem toda a questão de estrutura, do consultório. Mas, como você disse, a transformação que as pessoas fazem na vida das pessoas é através do sorriso. Como é importante a gente estar com sorriso para a autoestima, para as nossas relações interpessoais, no nosso trabalho. Então, quando falam que saúde começa pela boca, é porque realmente começa. E vocês... Então, meus parabéns a vocês e a todos os dentistas que estão nos assistindo. E muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Espero que vocês voltem. Com certeza. Obrigada a você que nos assistiu. Na descrição desse vídeo tem uma pesquisa sobre o nosso Vidão Cast para você falar o que você está achando dos nossos programas. E para você falar os temas que você quer ver aqui na mesa. O nosso encontro é toda terça-feira. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto